Pessoal, fala aí comigo, tornei aqui em Bangu, agora estão jogando aí com meu pai Ronaldo contra o Periquito, derrubando a online e compartilhando com os amigos. Pessoal, fala aí comigo, tornei aqui em Bangu, porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Não, 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 não. É o primeiro não. Obrigado. Quem perdeu? Carlinha eliminado, hein? Carlinha eliminado, hein? Rucinho e Renatinho Carlinha 2 Caulho and Renatinho Carlinha eliminado Carlinha 3 Carlinha 2 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?